Oi minha gente, tem uma máxima que diz que as jornadas mais complicadas são aquelas que nos trazem mais sabedoria, aquelas que mais nos ensinam e eu não tenho conhecimento na minha existência, você eu tenho certeza na sua, de termos atravessado um deserto tão árido, um caminho tão longo, tão espinhoso, tão minado de surpresas desagradáveis quanto essa pandemia, mas ao mesmo tempo eu imagino que quando a gente acha que todos os obstáculos são intransponíveis, que todas as dificuldades elas não vão conseguir ser resolvidas, aí eu acho que a gente tem que confiar, confiar numa força suprema, confiar numa força maior, eu particularmente acredito, acredito que existe um Deus que cuida bem de nós e Ele sabe o que faz, você costuma dizer também naquelas situações difíceis, intermináveis como essa, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, às vezes nós é que não sabemos aquilo que fazemos, nem porque fazemos, nem como fazemos, mas nós precisamos enfrentar, não tem uma outra alternativa, não tem uma outra saída, isso é cirúrgico, ah Soeda, o que é cirúrgico? Eu já fiz tantas cirurgias e nunca senti uma solidão tão grande quanto o caminho entre o quarto e a sala de cirurgia, é um caminho longo, solitário, você vai com fé em Deus que você vai sair dali, vai sair dali curado, cirurgiado e com vida, é assim que a gente tem que encarar essa pandemia, a gente vai sair dessa pandemia melhores, curados e com vida, e a gente precisa confiar no Deus que a gente diz que acredita, ah, Deus não erra nunca, não, Deus não erra, Deus não erra, né? Às vezes a gente não tem a capacidade de entender o porquê do nosso sofrimento, por que a gente está passando por tudo isso? Isso é consequência de atos impensados do homem, do ser humano? Talvez seja, mas o que Deus nos reserva é algo que nós devemos confiar, não perca a esperança, nunca, jamais, esses obstáculos nós vamos vencer, e lá na frente estaremos todos juntos numa vida bem melhor do que a que levamos até agora, eu acredito nisso. Tchau!